A gente está no gacheta, se não está no sol... Tem alguma chiqueira para a minha linda zona da Avelha... A Avelha, a Avelha, a Avelha, a Avelha, a vinha ali por dentro. Obrigado. O sol, cara! Há sequinha de chuva, se não tem? Sust족ando! C ei, porcar eu? Está aí, o que é pessa? É? É? Então... A gente é abençoada... É em pé o cheaper andar... É? A gente é de exemplo aqui... É... A CIDADE NO BRASIL 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 E qualquer coisa... Não, eu não sei. Esse aqui tinha batido e qualquer coisa. Esse aqui está espetado para baixo. Mas às vezes espetam palco os férias. Tomás, como vocês fiquem... Pare aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL